O senador Luiz Carlos Reins, do PP do Rio Grande do Sul, apresentou um projeto de decreto legislativo para assustar uma resolução da Anvisa que bloqueia a partir deste ano o uso do herbicida paraquate. Na justificativa do projeto, o senador declarou que o agronegócio está correndo o risco de perder uma das ferramentas mais importantes para o cultivo das principais culturas nacionais. A norma da Anvisa foi editada em 2017 e deu prazo de três anos para o fim do uso do paraquate por considerá-lo prejudicial à saúde. Reins justifica que o produto não apresenta risco para os consumidores, apenas para os trabalhadores que o manipularem de forma indevida e que o produto é utilizado em 85 países. O projeto aguarda votação em plenário. Com supervisão de Rodrigo Rezende, da Rádio Senado, Lívia Torres.